Ainda o galo canta ao dia Já vem na rua ao corteiro E o meu pai já está de saída Vai juntar-se àquele povo Tem velhas contas com a vida A saldar com o vinho novo Por mais duro o serviço Que a terra peça de agir Eu não sei porque feitiço Temos sempre novo ao lente E a minha mãe acompanhada De promessas por pagar Vai voltar de alma lavada E joelhos a sangrar Minha irmã quis ir sozinha Saio mais cedo de casa Vai voltar de manhãzinha Com o coração em braço Por mais duro o serviço Que a terra peça de agir Eu não sei porque feitiço Temos sempre novo ao lente Eu não sei porque Eu não sei porque A noite deste seu pão No alto deste volar O sagrado e o profano Vão dançando lado a lado E eu não sou de grandes folias Não encontrei alma gêmea Há de haver mais rumarias Nas festas de santo e fé Por mais duro o serviço Que a terra peça da gente Eu não sei porque feitiço Temos sempre novo alento Por mais duro o serviço Que a terra peça da gente Eu nem sei porque feitiço Temos sempre novo alento Nas festas de santo e fé Eu não sei porque feitiço Eu não sei porque feitiço Obrigado.